Meu pai de velho é o Jerônimo e está desenvolvendo aqui um projeto que é um bebedouro para o animal dele. Olha para aí, está pegado, virado na gota. Quanto é que é um bebedouro desse por aí hoje no mercado? Quatro mais fome. Aí meu pai de velho, que é inteligente, saiu juntando aqui. E o padre de velho saiu juntando aqui os materiais que estavam aqui pelo Aras e reciclou. O que ele fez? Acaba inteligente ou não? Aí tem a boiazinha que vai pegar aqui, a boia. Já faltam alguns acabamentos, está concluindo, né? Tem a boiazinha. Explica aí, padre de velho. Isso aqui é de refletor, de bote. Olha aí. A cambuca de uma luminária de refletor. A boiazinha aqui. E assim vai, a tampinha de cobrir a boia. Para o animal não quebrar, né? É. E morder. E pronto aí. É que mostra. Quanto foi que ficou, deu tudo aí? Aqui, gastei 30 reais. 30 reais. Pôs para comprar uma nova, 400. Uma para ir no mercado? Quanto é quanto? 400 reais como pagava. Esse modelo. E aí vai ligar direto na... Na tubulação da compesa. Esse modelo. Dá a maior despesa da compesa. Aí o animal vai tomando a água. Na medida que a água for baixando, a boia vai... Esse modelo. Trabalhando e vai enchendo. E é isso aí, vaqueirão. Isso aí é o Gerônimo. Ele é o MacGyver do Aras. Ele tem que fazer tudo. Ele já não é para dois. Ele e seu Chico. E tem todo o maquinário, viu? É. O maquinário que você imaginar tem aqui. Aqui não mexe em carvalho, não. Mexe com ferro, com madeira, com trancos. Caminhão, tudo. Se tiver seu caminhão aí também para equipar. Para equipar, para deixar também do jeito da... Para carregar a tropa. Deixe também. Eu vou sair daqui, que não vai dar errado. E é, meu padre Ré. Alto Gerônimo. A gente vai dar aquele campo. Mais tarde, eu vou botar os protetores nos bois de passar de pinheiro. E chamar para o chão. Tem que treinar, galera. Tem que se dedicar. Se não se dedicar, se não treinar, não evolui. Vai pintar, olha aí. Dá para sair de fibra também? Dá. Pode dar mais tarde. Aqui eu juntei o de fio, né? Mas também eu acabo a fazer a forma de fibra, o cara faz um bocado e vende. Mas aí acaba ficar três, né? Não, eu descobri ontem com o Chico ontem. Acaba a fazer um de fibra. Vamos ver lá quanto é que fica do fibra. Para fazer. Vamos fazer logo para... Aqui está pronto, viu? Aqui trabalha com tudo. Quarto condicionado. Geladeira. Fogão. Mecânica. Hidráulico. Acabamento, né, meu padrão? Vai montar. Tua boia. Gostou. Tem uma borrachinha aí, não, padrão? É porque a água não chega aí, não, né? Olha. Regulou. Tchau. Aí, Marquinho disse que... Responda, meu amigo Marquinho aí, que ele perguntou se a água ia subir debaixo do... É, não, meu padrão. Aí não vai subir no garrafão de vinte litros de água mineral, não. Vai ser interligado aqui, ó. Na aguinha da compéria ali. Entendeu? Aí aqui, ó. O protetorzinho. Olha. Dá boia no modelo. Para facilitar a lavagem. Um cacho. Olha isso. Olha. Aí a resposta é para a Beto. Mostra para a Beto. Aqui, Beto. Tem um protetor, porra. Faladorzinho, quer? Ué. Aí, rentou. Tá pronto. Já tava desfazendo do projeto. Pode instalar, ó. Já tava desfazendo do projeto do meu padrão aí. Aqui é o suportezinho. Vai prender. Eu prendei lá. Parafusado. Esse modelo tá pronto. Tchau. É só pintar agora. Trinta reais. Não é quatrocentos. Tá pronto. É isso aí, galera. Fica aí a dica aí. Quem quiser fazer, ó.